Salve, salve, galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Caolho na área com mais um vídeo. E hoje abordaremos o assunto um tanto quanto estranho, que seria a possível existência de outras classes e subclasses no Game Boy Protocol. Se esse assunto te interessa ou não, eu não sei, mas bora começar! Eu sei o que você está pensando. Poxa, Caolho, clique bem em cima de mim, fiote. Acabei de ver aqui no site do game e lá apresentam somente as 4 classes, isto é, TwiStriker, BlastArchers, Spellcaster e AendSpider. Não tem nada de outras classes e subclasses ali, não. Isso é verdade, mas o que aconteceu foi o seguinte. Alguns dos inscritos me pediram pra comentar acerca de um boato que estava circulando no Reddit que tratava da possível existência de outras classes no Game, bem como se seria possível as classes principais se ramificarem em subclasses. Como tecnicamente eu sou a única pessoa, ao menos no Brasil, que anda fazendo vídeos de Blue Protocol, fui pesquisar sobre esse tema e descobri alguns tópicos bastante interessantes que talvez levaram algumas pessoas a esses pequenos equívocos. O primeiro tópico seria interpretar personagens da trama e NPCs como possíveis classes e subclasses do game. Pois bem, existe uma personagem na cronologia do game chamada Tiris. Ela é um NPC que consegue manusear duas espadas ao mesmo tempo, isto é, usar uma espada em cada mão. E a mesma aparece nos dois trailers de Blue Protocol. Diante disso, algumas pessoas pensaram que seria possível, se baseando neste NPC, junto em Striker, que seria a classe portadora dos dois machados, poder usar também duas espadas como uma espécie de subclasse. E a resposta para isso é não. Eu revisei quatro fontes de pesquisas diferentes acerca de habilidades ativas e passivas da classe Twin Striker. E nada, absolutamente nada, fala acerca de troca de armas. O que me leva ao segundo tópico, que seria a interpretação errada de itens cosméticos presentes no game. Como já sabe, Blue Protocol é um jogo no estilo anime, o que significa que existem inúmeras opções de customização e itens cosméticos. Padrão este, que é bem clássico aí nesse gênero de game. Conforme a análise de muitas prints e imagens que estão presentes em diversos grupos de Discord, Facebook e inclusive no Google. Ei, tudo bem? Desculpa interromper o seu vídeo por um momento, mas aqui tem um aviso muito importante para te dar. Recentemente, liberei o Clube dos Canais, que me permite ter membros aqui no canal. Para se tornar um membro é bastante fácil, basta clicar na opção de Seja Membro. Como vem, isso daqui não é lorota, faz parte do próprio sistema do YouTube. Além disso, coloquei preços acessíveis, com R$ 2,00 e R$ 5,00. Pode parecer pouco, mas são esses valores que ajudam o canal a se manter no ar. Então, conto com a sua colaboração. E voltamos agora então para a sua programação. Eu consegui perceber que a customização pode nos dar uma interpretação errada. A classe Aedes Fighter, por exemplo, manusei uma espada e um escudo. Mas dependendo do tamanho do seu personagem, isto é, se ele ficar muito pequeno, A espada dará um contraste muito grande. Dando a entender que seria possível usar uma espada de duas mãos, o que de fato não ocorre. Além disso, é possível customizar sua armadura. Dando a entender que seria possível existir uma subclasse que usaria em uma armadura pesada, enquanto que a outra subclasse usaria uma armadura leve. Contudo, isso não passa de um mero efeito visual. Por fim, temos o terceiro tópico que poderia causar essa ideia errada, que seria o uso de diferentes combinações da árvore de habilidades. Eu estou ciente que essa imagem da barrinha de habilidades está pequena e um tanto quanto desfocada, mas tive que ampliar para que vocês também consigam perceber. As quatro primeiras habilidades da nossa barrinha representam as habilidades ativas. A do lado seria a Ultimate, as outras duas são habilidades destinadas às imagens e os dois blocos restantes seriam habilidades básicas, aquelas habilidades iniciais. Pois bem, como percebem agora, nesta árvore de habilidades completa, digamos assim, das quatro que nós escolhemos, existem oito. Não é apenas isso, caso notem aqui do lado, é possível adquirir algumas habilidades passivas, que te auxiliam nos status, como HP, inteligência, força e etc. Sendo assim, é bem possível o erro na interpretação de habilidades, até porque as informações que nós temos ainda são muito limitadas. Pode ter acontecido dessas pessoas terem assistido dois vídeos diferentes de gameplay, uma no caso contendo as quatro primeiras habilidades e a outra contendo as quatro últimas. Sendo assim, é bem plausível que elas tenham se confundido pensando que se trata um monte de subclasses. Enfim, meus amigos, o mistério então foi solucionado. Não existem outras classes no jogo, bem como não existem subclasses. Ao menos, não matou a produção deste vídeo daqui. Então, é isso aí. Eu espero que este vídeo tenha tirado as suas dúvidas e que você tenha gostado. Por favor, não se esqueça de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades deste belíssimo game. É isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Falou! Tchau!